Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Hugo Moreira e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o calendário para saque do PIS nesse ano de 2023. Mas antes eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal, que conheçam o meu portal de cursos e treinamentos, principalmente cursos da área trabalhista, kiptreinamentos.com.br e também que me sigam no Instagram. Galera, então vamos lá para o calendário. O calendário vai de acordo com a data de nascimento e quem nasceu em janeiro pode sacar a partir do dia 15 de fevereiro, assim como quem nasceu em fevereiro também. Aí quem nasceu em março e abril a partir do dia 15 de março, em maio e junho a partir de 17 de abril, em julho e agosto a partir do dia 15 de maio, em setembro a partir de 15 de junho, assim como outubro, e novembro e dezembro a partir do dia 17 de julho. Hugo, e aí? Como que eu faço para sacar? Então, você vai receber automaticamente o PIS na sua conta da Caixa, caso você tenha uma conta da Caixa. Se não, você pode também sacar pelo Poupança Social, utilizando o aplicativo Caixa Tem. Ou sacar com o cartão cidadão, nas senhas de terminais de autoatendimento ou em unidades lotéricas do Caixa aqui. Lembrando que esse PIS é referente ao tempo trabalhado no ano de 2021. E aí depois, posteriormente, vai ser liberado o PIS para quem trabalhou no ano passado, o ano de 2022. Se gostaram desse vídeo, curtam, comentem e compartilhem. Um forte abraço e até a próxima! Obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?